Bom dia a todos, mais uma vez. Sejam bem-vindos à cerimônia de entrega de honrarias a profissionais e empresas que se destacaram em suas atuações e que merecem a homenagem do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Convidamos a todos para a audição do Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro 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 Muito obrigada, Miguel. Agora vamos dar início ao momento esperado às entregas das premiações. Bom, para receber o prêmio Honra ao Mérito em Administração na categoria Contribuição Profissional do Administrador, convidamos o administrador Sérgio Tavares Romay, presidente da Junta Comercial do Rio de Janeiro, em razão de sua liderança em conteste, dirigindo os colaboradores para o cumprimento da missão da Juscerja, por meio de uma gestão profissional e humanizada, voltada para o atendimento a todo o conjunto de partes interessadas. Para realizar a entrega, convidamos o presidente do CRARJ, administrador Leocir Dalpai. E aí Legenda Adriana Zanotto Eu, primeiramente, quero dar um bom dia a todas e a todos. É uma satisfação enorme estar mais uma vez aqui no nosso Conselho Regional de Administração. Agradecer por ter o meu nome lembrado pela comissão instituída pelo presidente. E dizer que a gente, há 46 anos, labuta na administração de empresas, em várias empresas, hoje nós estamos presidindo a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. E o que a gente quer é trabalhar para a sociedade fluminense, trabalhar para o melhor ambiente de negócios no Estado do Rio de Janeiro. Graças a Deus, o Estado do Rio de Janeiro está crescendo e crescendo muito. O nosso governador conseguiu arrumar a casa, por isso foi reeleito até no primeiro turno. E a gente fica muito feliz com isso, porque a gente está trabalhando em prol da família, da pátria e da humanidade. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigada, Sérgio, que recebeu a medalha administrador Belmiro Siqueira, no dia do administrador aqui, no dia 9 de setembro. É um prazer realmente recebê-lo novamente. Bom, para receber o prêmio Honra ao Mérito em Administração, na categoria Contribuição Profissional do Jovem Administrador, convidamos a administradora Miriam Lúcia Rocha de Campos, em consequência dos relevantes trabalhos e pesquisas que vem desenvolvendo, em prol de todos os que atuam ou são atendidos pelos serviços de saúde do Estado do Rio de Janeiro, especialmente no campo da destinação dos resíduos hospitalares. Para realizar a entrega do prêmio, convidamos o conselheiro e diretor de Educação, Estudos e Pesquisas do CRARJ, administrador Agamenon Rocha Souza. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu só queria agradecer a Comissão de Saúde, em primeiro lugar, porque sem eles eu não estaria aqui. A minha coordenadora que está aqui presente, a minha família por todo apoio, e para mim é uma honra fazer parte do conselho e atuar na administração, uma profissão que eu sou apaixonada, apesar de ser nova na categoria. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Miriam. E na categoria Prêmio Honra ao Mérito em Administração, categoria Contribuição Honorífica, quem foi escolhido para receber esse prêmio foi a Academia Brasileira da Ciência da Administração, por reunir em sua estrutura orgânica parcela significativa dos maiores pensadores da administração no Brasil, gerando assim reflexões, debates, críticas e toda sorte de pensamentos que contribuem para a construção de novos olhares a respeito da ciência da administração no nosso país e em todo o mundo. Para receber o prêmio, em nome da entidade, convidamos o presidente da ABCA, administrador Paulo Roberto Mota, que receberá a premiação das mãos da administradora Mara Biasi, conselheira de CRRJ e vice-presidente da ABCA. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu queria agradecer, em nome da Academia Brasileira de Ciência da Administração, essa honraria de estar aqui agora, que honra todos os membros da Academia, é um dado coletivo de uma instituição como a nossa, que sempre procura deixar atualizada os sonhos, as ideias do desenvolvimento do país entre aqueles que usam o conhecimento administrativo, a experiência administrativa como elemento de trabalho para esse progresso. E creio que a gente ouviu aqui do presidente, que desde que foi criada a profissão de administrador, nós vivemos num mundo de mudança, sempre foi a transformação. E nós vemos hoje que não importa tanto quem administra, quem controla, quem coordena, quem domina, se nada é transformado. Então, eu vejo toda essa visão de nós, de administradores, temos uma contribuição a dar. Eu creio que, as pessoas que trabalham com administração, pela integridade, pela ética, pelo conhecimento, e pela criatividade também, são pessoas capazes de introduzir mudanças e criar a verdade administrativa, hoje menos, talvez, pelos cálculos matemáticos, mapas e estatísticas, mas também por uma imensa sensibilidade e imaginação. Então, muito obrigado. Muito obrigada, professor Paulo Mota. Bom, e para receber o prêmio Honra ao Mérito em Administração, na categoria Contribuição Benemérita, convidamos Ana Maria Branco da Costa Arantes, fundadora da ONG ProBrasil, que se dedica enormemente às comunidades carentes do bairro do Catete e arredores, com ações que visam a sustentabilidade das famílias por meio de empreendimentos locais, procurando contribuir, desta forma, para o maior acesso dos cidadãos à educação, trabalho e renda. Quem fará a entrega do prêmio será o administrador Miguel Marum, diretor de Administração e Finanças do CRARJ. Então, muito obrigado. Obrigado. Em nome do senhor presidente, o administrador Leuci, eu espero estar me referindo a todos os presentes. Eu me curvo, senhor, ao Conselho Regional de Administração. A homenagem recebida eu passo para todos vocês, porque eu reconheço a importância do Conselho no cumprimento de suas funções. A regulamentação da profissão regulamentária, a gente sabe, no mundo de hoje, as dificuldades que vocês devem estar enfrentando. Estou tomando conhecimento dos serviços e pesquisas que vocês estão realizando. o que nos leva, enquanto sociedade civil, enquanto uma instituição social, a valorizar cada vez mais o trabalho de um conselho, que eu estou vendo que é um trabalho sério, no cumprimento dessas suas atribuições nesse mundo do trabalho. Então, eu me curvo ao Conselho de Administração e repasso essa homenagem. Eu gostaria aqui de ressaltar que eu conheci durante a minha vida profissional vários administradores. Trabalhei com vários administradores, tanto a nível de gerência, de direção, no cumprimento das atividades que nós tínhamos que desempenhar na área da administração. Eu sou testemunha de como as estratégias que vocês possuem valorizaram, impulsionaram muito o trabalho na universidade que nós trabalhamos. Eu estou aqui, enquanto sociedade civil, com as pessoas que trabalham conosco, porque nós percebemos que são três segmentos. Tem aquele que idealiza, aquele que mantém, mas sem ter o executor que cumpre com toda a sua ética profissional na implementação dos valores morais que a gente sabe, que a gente fala, os valores da honestidade, da verdade, da justiça, da igualdade, a liberdade com responsabilidade, sem ter aquele que executa. Não anda, não funciona. E sem ter o segmento da população que dá o seu depoimento, que com a mudança de vida reformula as suas ações, também não funciona. Então, é por isso que nós estamos aqui com os outros dois segmentos. Aquele que executa, é o assistente social Ricardo Melo, que está ali, e duas representantes dos idosos e da criança e adolescente, que é a Cauane, que desde pequenininha participa lá da nossa instituição. Muito obrigada a vocês por essa referência. e o repasso para as pessoas que são atendidas e que executam este trabalho de forma voluntária, com tanta eficiência, nas comunidades que a gente atende. Obrigada. Muito obrigada, Ana Maria. Muito obrigada, Miguel. Entramos agora nas entregas do prêmio Destaque em Administração, que serão feitas em três categorias. Na categoria Empresa Cidadã, a escolhida foi a Alter Data Software, em virtude de seu relevante posicionamento no mercado, fruto de gestões competentes que privilegiam a inovação, a tecnologia aplicada, a valorização dos seus colaboradores e o atendimento solidário à comunidade. convidamos o diretor executivo da Alter Data, Henrique Rebello, para receber o prêmio das mãos do presidente e administrador Leocir Dalpai. Obrigada. Bom dia a todos. É uma honra, um prazer estar participando desse momento numa instituição com o prestígio do C.R.A. nós costumamos brincar, presidente, que a Alter Data é um triunfo da administração, porque nós somos uma empresa de tecnologia que nasceu numa região onde o vetor da economia é o hortifruti grangeiros. Então, onde o pessoal está acostumado a plantar alface, tomate, a gente plantou a tecnologia há 33 anos atrás e hoje somos uma das maiores empresas de software do país. Então, é de fato uma grande honra. Agradeço aqui, em nome do presidente, a todos os participantes do Conselho, essa honraria que é com muito prazer que eu levo a serra acima. Ok? Muito obrigado. Muito obrigada, Henrique. E na categoria Emérito em Administração, o premiado é o professor Carlos Alberto Serpa de Oliveira, por suas imensuráveis e relevantes iniciativas, participações e contribuições ao longo dos últimos 50 anos, por meio, sobretudo, da Fundação Sesgran Rio, para que milhões de brasileiros pudessem acessar o ensino superior, garantindo-lhes a tão sonhada e necessária mobilidade socioeconômica. Quem fará a entrega será o Conselheiro Federal pelo Rio de Janeiro, Administrador Wagner Siqueira. Permitam-me fugir um pouco daqui do protocolo, mas, incumbido dessa prazerosa missão de dar essa honraria ao professor Carlos Alberto Serpa, eu não poderia deixar de compartilhar com todos aqui uma percepção que há décadas tenho do professor Serpa, mesmo tendo apenas contatos esporádicos e muito rápidos, mas sempre tive contatos muito profundos e intensos com pessoas amigas e colaboradores do professor Serpa, inúmeros. Então, há décadas, se formou uma imagem que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Arthur Kestler, no Fantasma da Máquina, ele nos diz que tem os iogues e os comissários. Os iogues são aqueles que pensam, refletem, formulam estratégias e caminhos, mas não os realizam. Os comissários são aqueles que realizam os gols, as metas, os objetivos. Mas há um personagem muito importante no processo social, no mundo das organizações e nas sociedades em geral, que une, que é o mais iog, que une o iog, o pensador, com o comissário, o realizador. É a ponte entre um e outro. O professor Serpa é o mais iog dos comissários e o mais comissário dos iogues. Por quê? Porque ele tem uma, multitarefas e multivisões, e multicompetências que sempre me impressionaram, o professor. Primeiro, talvez poucos saibam, o professor Serpa é formado em engenharia metalúrgica. Portanto, oriundo das ciências exatas, aonde ele trabalhou e trabalha ainda hoje nesta área. Foi professor da PUC, coordenador de curso, e, portanto, a partir da formação exata, ele se tornou um intelectual, que todos conhecem, um homem da cultura. E não é porque nós frequentamos as atividades culturais importantíssimas na Julieta Serpa, mas também, efetivamente, quem não percebe como o professor Serpa, o intelectual, o pensador, o reflectivo, que está sempre pensando na educação, mas não só a educação, porque quem pensa a educação pensa o mundo e pensa na mudança, pensa na transformação. E também, quem é aquele que realiza, objetivamente, nesse mundo da educação? O Sergurinho é apenas uma demonstração concreta, simbolicamente, de tudo que o professor Serpa tem feito ao longo da vida. Portanto, eu conheci o professor, conheço profundamente, por causa desses amigos, professor Serpa, muitos deles. Então, eu gostaria de transmitir esse sentimento e dizer da minha honra muito especial de ser surpreendido, agradavelmente, a fecundidade do inesperado é sempre assim, surpreende por ter sido convidado para fazer essa homenagem e dizer que nós estamos homenageando um engenheiro que, como foram os engenheiros da administração que formularam, a base da administração vem de engenharia, ciência política, do direito. Esse é um educador fundamental, mas, acima de todo, um homem que pensa o Brasil. Não apenas pensa, ele transforma o tecnicamente novo no economicamente produtivo. Ele realiza os pensamentos que tem. Parabéns, professor Serpa. Obrigado. Depois dessa demonstração de carinho e amizade, de admiração, segundo ele, resta-me a mim dizer da minha alegria, da minha satisfação estar hoje aqui, nessa casa, a quem tanto o Brasil deve. Eu digo Brasil porque não é apenas o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro reflete aquilo que é importante para o resto do Brasil. Eu, na verdade, sou engenheiro, sim, industrial metalúrgico, mas depois fui, a nível de pós-graduação, me aperfeiçoando, principalmente na área gerencial, no Instituto de Administração e Gerência da PUC do Rio de Janeiro, onde eu tive a honra de ser de aluno a reitor. Eu fui o único reitor leigo da PUC, porque é preciso ser padre jesuíta para ser reitor da PUC, e eu não sou padre. Então, mas durante um certo tempo, meses, eu fui reitor interino da PUC. E lá eu aprendi muita coisa que me permitiu levar à criação da Fundação Seja Rio, acho que é a minha mais importante obra, em que a gente se preocupa não no massacre dos alunos que queriam ir para a universidade como era no passado, aqueles de cabelo branco como eu, se lembram disso, mas de um processo seletivo humano e, ao mesmo canto, eficaz para que o acesso à universidade não dependesse apenas de adestramento, mas sim de conhecimento, não é? De desenvolvimento das qualidades socioemocionais que hoje são tão importantes no processo educativo moderno. Tive também a honra de ser membro do Conselho Nacional de Administração na Câmara de Educação Superior, onde tive a oportunidade de ter alguns contatos com essa casa, exatamente para podermos criarmos alguns pareceres, entre os quais eu destaco de tecnólogos, e que foram fundamentais para o desenvolvimento das pessoas de mais baixa renda chegarem ao desenvolvimento do exercício da administração, do exercício da gerência das empresas onde trabalhavam. Enfim, tenho a convicção de que, pelo caminho que prossegui, muitas vezes vim beber da sabedoria dessa casa. Por isso, essa homenagem é muito cara. Agradeço a todos, ao presidente, ao vice-presidente, a todos os amigos que reviam hoje aqui, muitos deles, como eu, de cabelinhos brancos, mas ativos, prontos para as batalhas que o mundo moderno ainda nos chama nesse momento em que a tecnologia toma parte da formação profissional dos nossos jovens. Precisamos, cada vez mais, do apoio do Conselho Regional da Administração do Rio de Janeiro. Eu saio daqui hoje emocionado, agradecido e fazendo votos que vocês continuem a fazer esse tão importante trabalho para o nosso Brasil e para o nosso Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, professor Carlos Alberto. Muito obrigada, Wagner. Bom, a empresa Volkswagen Caminhões, de Porto Real, como o administrador Miguel Marum lembrou hoje, eu tinha escrito aqui resente, mas ele lembrou durante a plenária, foi escolhida para a categoria Empresa do Ano, mas os representantes não puderam vir aqui hoje, porém, em breve, receberão, em outra oportunidade, este prêmio. Bom, vamos agora para a entrega do prêmio Administradora Gilda Nunes. A agraciada é a professora e administradora Siciliana Betânia de Eurócio Vilches de Rabanal, por seu destacado desempenho no âmbito acadêmico-profissional, sempre oportunizando aos alunos de administração das instituições de ensino superior, nas quais atuou, como coordenadora e coordenadora de curso, o melhor aprendizado da ciência da administração e a aproximação deles com o CRARJ. Quem entregará a honraria é a administradora Yara Resina, conselheira do CRARJ, e a administradora Sônia Marra, coordenadora adjunta da Comissão Especial da Mulher Administradora e uma das propositoras deste prêmio. Sônia Marra, 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 Posso quebrar aqui também o protocolo? Conhecíamos, todo ano, a Comissão da Mulher faz uma homenagem às mulheres no mês de março. Então, ano passado, em 2021, conheci a professora Ceciliana num evento que a gente chamou de Mulheres que Inspiram. E, lendo o currículo da professora, o seu empenho todo, quando saiu do Peru e veio para cá e desenvolveu, e abraçou a educação no Brasil, e abraçou a administração. Então, a gente já escolheu no Mulheres que Inspiram. E agora a gente está aqui fechando esse ciclo, e espero que continue com outras atividades. Professora, agraciando com esse prêmio maravilhoso da nossa primeira mulher administradora e presidente do Conselho Regional de Administração, professora Gilda Nunes. Muito obrigada, Yara, Sônia. Muito obrigada ao Conselho Regional de Administração. É verdade, eu vim do meu país há 28 anos atrás, e eu fico muito feliz de estarem aqui, professores, Paulo Mota, que ele foi meu professor na FGV, não sei se você lembra, estudei também na PUC, estudei também na PUC, fiz mestrado, enfim, estudei muito, gente, porque, para você vir de um outro país, você tem que ter ferramentas, línguas estrangeiras, gente, estudei inglês, francês, japonês, além do meu espanhol, tudo bem, mas eu tenho certeza que Gilda Nunes, a ler a biografia dela, ela já falava. O que hoje se fala de hard school, soft school, nossa, ela já exercia isso. Uma mulher lutadora, uma mulher que não apenas inspirava a sua luta no individual, mas no coletivo, gentil, amável, como todo mundo tem que ser. Se a gente vem ainda mais de um país estrangeiro, a trabalhar, trabalhar mesmo, sabe? Para valer com ética, com ciência, com estudo da ciência da administração, de colocar em prática tudo aquilo que nossos mestres nos ensinaram, é porque realmente Gilda Nunes é uma inspiração, é nossa inspiração. Eu falo e eu recebo essa honraria, essa premiação, Yara, Sônia, Mara, não é apenas em meu nome, Siciliana, mas em nome de todas as mulheres, administradoras, e sempre que é 9 de setembro, você sempre lerá no Instagram, no meu LinkedIn, uma reflexão de mulher administradora, porque a luta nossa das mulheres continua. Ainda somos resilientes, mais do que resilientes nas organizações. Estamos num cenário polarizado, olha só se fosse uma mulher na rua, melhor não falar. Então, gente, a nossa luta tem que continuar. Mesmo do espaço, e o meu é dentro da educação, transformando vidas, como nos ensinaram nossos mestres, mestres da FGV, como nos ensinaram nossos mestres na PUC, meus mestres da UFRJ, como ensinou o Conselho Regional de Administração, desde a figura de nosso querido, saudoso Clóvis Pereira, não é, Rafael? Ele sempre me aconselhava. Siciliana recebe a resistência pelas mulheres. Não apenas as mulheres brasileiras, mas as mulheres da América Latina e todas as mulheres do mundo. E agora eu estou aqui recebendo esse prêmio. Queria agradecer também aquele amigo que eu conheci, digamos assim, desde pequenininho, eu tenho 20 anos, 20 anos na coordenação de cursos, gente. 20 anos. Não é, Rafael? Eu queria... Rafael, você, lógico, é uma homenagem para as mulheres, mas seja também a minha homenagem para você, Rafael Monteiro, que sempre está, esteve e estará sempre do meu lado, indo para as instituições de ensino superior para falar sobre o nosso Conselho Regional de Administração, onde eu sempre tinha um espaço para o CREA, seja de forma presencial ou de forma online. Lembram de nossas lives? Quem passou pela pandemia sabe que não foi fácil ser coordenador e ver um, dois, três docentes falecendo por causa da Covid e a vacina não chegava, mas você tinha que segurar o time com resiliência. Aquela resiliência de Gilda Nunes, que já nos falava na época dela. Então, eu queria fazer uma reflexão para aquelas mulheres que lutam, Ana Maria Branco, pela ONG, sociedade civil, pelas empresas, os empresariados serem mais lideranças, mulheres também, em todos os âmbitos. e o CREA e nós aqui estamos aqui para isso, para lembrar que nós mulheres estamos construindo e desenvolvendo cada vez mais uma sociedade mais limpa, mais ética e com desenvolvimento humano e principalmente no setor da educação. Viva o CREA e RJ! Muito, muito obrigada a todos e a todas! Muito obrigada, Ciciliana. Obrigada, Yara. Obrigada, Sônia. Bom, em virtude do trabalho suprapartidário, independente, propositivo e visionário que realiza em prol do desenvolvimento econômico-social do Estado do Rio de Janeiro, quem receberá o prêmio Honra ao Mérito em Administração na categoria Contribuição Honorífica será o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, jornalista Roberto Marinho. Por isso, convidamos a jornalista e diretora do Fórum, Geisa Rocha, para receber a premiação. Quem fará a entrega do prêmio será a administradora Mara Biasi, conselheira do CREA RJ. E aí Sempre esquecendo, mas aqui dá para falar. O papel do fórum é um papel excepcional, principalmente pela integração que o fórum promove entre as diversas entidades que passaram a se conhecer. A primeira grande vantagem esperada foi o conhecimento das partes que contribuem para o desenvolvimento. As outras coisas vão acontecendo em cadeia. E está muito nas mãos dessa moça aqui, está muito nas mãos dessa jornalista. Ela é que é a alma do fórum. Parabéns. Queria muito agradecer. Para mim é muito importante esse reconhecimento. O fórum está completando, completou esse ano, dia 13 de agosto, 19 anos de criação. Eu dirijo o fórum desde 2008, sempre com esse intuito de reunir as instituições e pensar o desenvolvimento econômico estratégico do Estado do Rio. E o que o Legislativo pode fazer, quais são as ações que o Parlamento tem que empreender para isso. A gente já passou por muitos momentos de crise, o nosso Estado viveu a glória e também passou por muitos momentos difíceis. Mas as instituições sempre foram chegando, se aproximando. Então, hoje a gente tem, naquele início eram 12 instituições, hoje são 70, entre universidades, conselhos, sindicatos, associações, Sistema S, atuando e conversando. A gente bota todo mundo para conversar. Esse é o grande segredo do fórum. E também, na verdade, a plataforma de pensamento do que está vindo pela frente, de como a gente pode fazer o Rio de Janeiro ser um Estado melhor para os negócios, para o desenvolvimento, para a sustentabilidade. Vocação a gente tem, competência a gente tem, não falta. E o que é preciso também é estarmos juntos, pensando juntos e agindo juntos. É mais do que pensar também, colocar a mão na massa e agir em prol desse desenvolvimento. Então, obrigada, obrigada, presidente Leossi. É só mais um estímulo para a gente seguir. Muito obrigada, Geisa. Muito obrigada, Mara. Também merecedor do prêmio Mérito em Administração, categoria Contribuição Profissional do Administrador, foi o Administrador Antônio Florencio de Queiroz Júnior, presidente da Fê Comércio. No entanto, infelizmente, o seu representante não pôde vir nessa cerimônia, mas receberá a premiação em breve. E, então, já que todos já estão devidamente premiados para o encerramento e agradecimentos finais, convidamos o presidente do CRARJ, Administrador Leocir Dalpaen. Serebrano, gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos, tanto dos homenageados quanto dos paranifos, que a gente percebe uma sintonia muito grande entre essas partes. Agradecer o carinho que vocês têm para o Conselho Regional de Administração. E os que não são administradores, não fazem parte da nossa categoria, mas que aqui estão, gostem da gente, porque nós já gostamos de vocês. O Conselho agradece mais uma vez a presença e se coloca à disposição de todos. Tenham um bom dia. A nossa representante da Fê Comércio acabou de chegar. Bom, então, como eu já havia falado, com certeza, como eu já havia falado, o Administrador Antônio Florencio de Queiroz Júnior, Presidente da Fê Comércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado, recebeu o prêmio, foi indicado ao prêmio Honra ao Mérito em Administração na categoria Contribuição Profissional do Administrador, pelo seu destacado trabalho à frente da instituição, atuando com eficiência, eficácia, efetividade e transparência em prol de toda uma cadeia de interessados no desenvolvimento dos diversos segmentos que sustentam a economia fluminense. Para receber o prêmio, em nome do Administrador Antônio Florencio, convidamos o assessor da Presidência, Luiz Veloso, que receberá a premiação das mãos do Administrador Francisco de Jesus, Vice-Presidente do CRARJ. Obrigado. 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 Bom dia a todos. Peliminarmente, peço desculpas por uma intercorrência que tive, me atrasei aqui para o compromisso. E, em nome do presidente Antônio Queiroz, muito honrado em receber aqui essa honraria. O presidente está fora do Rio de Janeiro, e por isso não pôde comparecer aqui hoje. e me pediu para transmitir em breves palavras, e eu aproveito aqui para, no meu caso, para mim é uma honra muito grande, porque eu tenho pós-graduação em Administração, apesar que sou formado em Engenharia. Então, é muito bacana estar nessa casa aqui hoje, não é, Francisco? E o presidente Leocir, ex-presidente Wagner, que estava ali, e receber em nome do presidente Queiroz. O presidente Queiroz é um profundo admirador de todas as categorias profissionais, e ele é um administrador. Então, como tal, ele se sente muito honrado, registrado em dia. Então, ele se sente muito honrado em receber essa honraria por parte do Conselho Regional de Administração. A FEComércio, o Sistema FEComércio, SESC, SENAC, FEC, IFES, ele apoia os registros dos profissionais. Temos diversos administradores dentro do nosso sistema. Então, para ele, é uma honra muito grande receber essa homenagem do Conselho Regional aqui hoje. Infelizmente, ele não pôde estar presente aqui com vocês. Está certo? Mas, para mim, é uma honra maior ainda poder receber em nome dele. Então, muito obrigado a todos os membros do Conselho, o presidente Leocir, a toda a diretoria, por essa honraria que será passada às mãos dele amanhã. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Pode ficar no palco. E agora, convido todos os recebedores para fazermos a foto oficial. Tchau. 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 Tchau, tchau.